Bom dia, eu sou a Josiane, moro em Bagé, Rio Grande do Sul, aqui estão minhas mimosas. Estou muito satisfeita com o produto da expressão animal, que foi, achei pelo Facebook até, com a Zenilda. Tive um ótimo resultado no Mamite Plus, que baixou muito o CCS do meu leite. Sendo que em maio foi feita uma análise e estava a 1 milhão 110 mil, e agora em junho baixou para 168 mil. Realmente é um produto muito bom. Obrigado pela oportunidade de conhecer a empresa e o produto.